No vídeo de palpite eu falei que Mário Bautista dificilmente ia conseguir quedar José Aldo. Só que no fim das contas, nem precisou quedar o José Aldo pra vencer a luta. Bastou colocar ele na grade. Bom pessoal, vamos falar então da derrota inesperada e estranha do José Aldo para o americano Mário Bautista no UFC 307. Vamos logo tirar o elefante da sala, a minha pontuação da luta. Assistindo a luta ao vivo com vocês, inclusive lá na live do UFC 307, eu pontuei a luta para o José Aldo. Vi o primeiro e segundo round para o brasileiro, o terceiro para o Mário Bautista. Vi ali que o melhor round do Aldo com certeza foi o segundo, o primeiro foi bem acirrado, não só por causa da parte da luta agarrada, mas também porque o Mário Bautista conseguiu acertar alguns diretos, alguns golpes no Aldo. Foi o round mais efetivo também do Bautista no termo de dano. E o terceiro round, assim, Aldo não fez muita coisa e o Bautista fez aquele jogo dele de prender o Aldo na grade. Vamos então falar por partes, porque tem duas coisas que eu quero pontuar a respeito dessa luta e da estratégia aplicada pelo Mário Bautista. Primeiro, essa não foi a primeira vez que alguém fez isso com o Aldo. Na verdade, é até curioso, porque essa luta aconteceu em Salt Lake City. Exatamente dois anos atrás, nessa mesma cidade, nessa mesma arena, o mesmo Aldo enfrentou o Merabe de Vale Civil, que fez exatamente a mesma coisa que o Mário Bautista fez contra o Aldo, só que eu acho que com mais efetividade. Foi a mesma coisa, o Merabe não conseguiu quedar o Aldo, mas conseguiu controlá-lo. Estava o tempo todo tentando queda, prendendo o brasileiro na grade, só que pontuando de alguma forma, aplicando golpes, joelhadas, socos, pra pontuar, não pra ficar simplesmente segurando. Vou voltar um pouquinho atrás e mostro outro lutador que fez uma estratégia muito parecida, que foi o Alexander Volkanovski. Só que a diferença é que o Volkanovski não fez sempre esse jogo de grade. O Volkanovski conseguiu vencer o Aldo na trocação, sendo pontual, sem se expor muito e dando aqueles golpes, assim, a longa distância. E sempre que chegava perto na grade, ele clinchava e prendia o Aldo, controlava com tia o brasileiro. Então, assim, de certa forma, essa estratégia do Mário Bautista não foi surpreendente, porque é um plano que já funcionou antes contra o próprio Aldo. Como eu falei, Merabe de Vale Civil fez a mesma coisa e venceu, Volkanovski também fez a mesma coisa e venceu. A diferença foi a efetividade, porque o Merabe, apesar de travar a luta na grade, ele tava sendo efetivo, tava pontuando, tava gupeando. E o Volkanovski não tava só fazendo esse jogo de grade. Quando a luta ficava no centro do octógono, ele também tava sendo superior. Nesse caso aqui, foi estranho, porque, assim, era nítido que o Mário Bautista não ia conseguir quedar o Aldo, que ele tava repetindo o mesmo jogo de novo, de novo. Só que na grade, com a exceção do primeiro round, que ele chegou a acertar boas cotoveladas, ele não fez nada de efetivo. E eu acho que, assim, segurar o cara na grade, simplesmente por segurar, sem aplicar nada efetivo, nenhum golpe, e com certeza não conseguindo tentativas de queda, pra mim, o cara não tá vencendo a luta, ele tá amarrando. E assim como no Jiu-Jitsu, que tem uma regra que impede que os lutadores amarrem a luta, fiquem apenas segurando, eu acho que o MMA deveria ser mais rígido. Não digo nem que é culpa do UFC, mas do próprio MMA. Então eu acho que, assim, a partir do momento que o árbitro viu qual seria o jogo do Bautista, e que era simplesmente segurar o Aldo na grade, eu acho que ele tinha que ser mais rígido, separar mais. Assim, não tô sendo totalmente contra esse estilo de luta. Mas acho que a partir do momento que você vê que o Bautista tá fazendo isso de novo e de novo, a mesma coisa, tentando queda, não conseguindo, e apenas amarrando a luta na grade, sem pontuar, sem fazer nada efetivo, a partir daí, eu acho que o árbitro tem que ser mais um pouquinho mais rígido. Separar com uns 20 segundos, assim. Porque, assim, o principal critério do MMA, o principal critério de pontuação, é efetividade. E fazendo aquilo que o Mário Bautista tava fazendo, não tava sendo efetivo. Ainda assim, eu vi vitória do Aldo, porque no segundo round ele deu um show de trocação, tava marchando pra frente, e o Mário Bautista só recuando. O primeiro round, como eu falei, foi acirrado, porque o Batista também conseguiu acertar bons golpes. E o terceiro eu achei que foi claro, assim, do Bautista. Enfim, não tem mais do que fazer agora, vitória de Mário Bautista por decisão dividida. E a pergunta que fica é, qual vai ser o futuro dos Zé Aldo? Porque esse, com certeza, foi o maior banho de água fria que poderia ter acontecido pra ele, nesse retorno da aposentadoria. Porque ele não perdeu pra uma grande estrela, não perdeu pra um grande lutador, ele perdeu pro Mário Bautista. Tá longe do cinturão, tá no top 10 da categoria, tá próximo dos 40 anos de idade, os dois possíveis campeões até lá, que é Merabe de Valestiville ou o Mar Nurmagomedov, possuem um jogo bem parecido com o do Mário Bautista, ou seja, não casa bem pro Aldo. Sem falar que o próprio Merabe já venceu o Zé Aldo em uma luta recente. Então, assim, sinceramente, não vejo muito sentido no Aldo continuar lutando. Talvez seja só pra cumprir tabela mesmo. Quem sabe, como eu sempre falo, tentar fazer uma luta contra o Dominique Cruz, que tá lá, sempre disponível, e tá perto também da aposentadoria. Mas, sendo bem sincero, depois dessa derrota, não vejo muito futuro pro Aldo. Eu acho que ele só vai servir de escada pra outro jovem atleta, assim como aconteceu nesse sábado. Mas é isso, sinceramente, eu acho que foi um banho de água fria, e acho que é melhor o Aldo repensar seus próximos passos antes de aceitar a próxima luta. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. Isso, muito obrigado por terem assistido, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho